Jojo Toddynho, de novo, porque desta vez quem resolveu falar dela durante o podcast foi a Val. No podcast que ela participou, que a Val participou, ela falou da Jojo Toddynho e ela fez um questionamento. Como seria, no caso, a Jojo Toddynho com o ex junto ali, no momento íntimo, sabe? Então, ela fez esse questionamento durante o podcast. Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido. Meu Deus! O ex-marido ia ficar puxado. Não, coitado! É a mesma coisa espremer uma, sei lá, uma laranja, assim. Imagina a Jojo por cima, não vai! Não vai! Jojo, ela tinha que fazer mesmo, tá? Muito pesada. Não, ela vai passar de ninguém. De tudo, né, querida? Saúde, de tudo. Sexualmente, como é que faz, será? E até... Tá comenta a mão. E até uma questão de saúde mental, né, velho? Ela ainda continuou dizendo que gosta muito da Jojo e que até onde ela sabe, a Jojo só cantou uma música até agora, mas que é uma excelente cantora e ela comenta de como ela conheceu a Jojo Toddynho. A Jojo Toddynho. Você disse, eu gosto da Jojo. Eu gosto dela. Como cantora, acho legal aquela música. Só fiz uma também, né? Negócio não sei do que lá. Não teve uma música dela. Essa é o que eu gostava. Conheci a Jojo no baile da Vogue. Um dos baile da Vogue que nós fomos lá, ela tava. Aí me chega um repórter, Camila, que fala, Val, o que você achou das musas? Eu falei, quem que são as musas do baile da Vogue? Sempre tem as mulheres. Aí tava a Sabrina Sato, que já foi musa a NB, Luciana de Mendes, entre outros. Aí a Jojo Toddynho, eu falei, quem? Quem? A Jojo Toddynho, musa? Não, peraí, gente. Musa não, né? Hello, né? Musa é a Sabrina, Luciana. Ela é uma excelente cantora, mas pra musa não tem o perfil da baile da Vogue. Só disse isso. Eu não falei nada da ideia dela de mal. Que a senhora não tinha o perfil de ser musa do baile da Vogue. Só isso. É, porque musa pra mim, eu vejo que tá uma mulher linda, maravilhosa. A Jojo, acima do peso, tá tudo. Depois dessa fala da Val durante o podcast, o ex de Jejo Toddynho Lucas foi lá e se mandou uma mensagem, um recado ali pra Val, chamando de ratazana de bueiro. Nisso tudo, a Jojo Toddynho resolveu fazer um vídeo ali de bom dia, direcionado pra Val. Ela disse que ela adora ser uma laranja, mas maracujá de gaveta nem tanto. Mas o meu bom dia hoje vai ser muito especial. Vai pra você, Val, que se incomoda comigo até hoje. E não aceito o fato de eu ter sido musa do baile da Vogue e nem de ter posado pra Vogue. E você que é a mulher padrão, maravilhosa, nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, que é bom pra ser chupada. Agora, maracujá de gaveta, hein? Maracujá dá sono. E nem todo mundo curte suco de maracujá. Mas não tem problema, não. Porque depois de hoje, você me deu o que eu queria de você há tantos anos. A oportunidade de te mostrar como é que se faz um suco de laranja. Aí ela vai e manda uma alfinetada pra Val. Dando assim que a Val não tá conformada porque ela tem o corpo, o perfil que ela diz que é o perfil ali pra ser uma das musas. Mas não foi convidada, ao contrário da Jojo, pra ser. Depois desse rolê todo, a Val vai lá pra gravar um vídeo pra Jojo Tadinho. Pedindo pra ela participar do podcast dela pra que as duas possam fazer as pazes. Jojo Tadinho, olha, realmente, você tem razão. Você merece, sim, ser musa do baile da Vogue. Você tá mais gata, mais bonita. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pazes, Jojo. Quero te convidar pra você vir no meu podcast, pra gente fazer uma entrevista e ficar amigas. Tá bom, Jojo? Eu sou laranja mesmo, mas a gente é feliz assim mesmo, tá bom? Te amo, Jojo. Para de brigar comigo. Tico, hello. A Jojo Tadinho fez uma live, onde na live ela disse que tá tudo já encaminhado com advogado e tudo. Ela disse que o pessoal tem mania de falar, querer apagar e apagar, voltar atrás e vestimizar, né? Mas ela falou que já falou, não adianta apagar, porque já era, né? Já foi. A Jojo, deixa em alerta aqui. O pior daquelas pessoas que falam esses tipos de atrocidades e tal, são aquelas que dão confiança. O pior do que quem comete qualquer tipo de ato bárbaro, é quem dá confiança, quem dá palco pra essas pessoas. Que alimentam esses tipos de pessoas. Eu tô numa fase tão boa, tão tranquila da minha vida, que eu não perco tempo. Que as pessoas gostam de mexer, depois elas se vitimizam. E mais uma vez eu falo pra vocês, independente de semana passada ou de hoje, eu tô respaldada. E por fim, a Jojo rejeita ali o pedido de participar do podcast da Val. Ela disse que não gosta. O Felipe Campos foi lá e fez um vídeo defendendo a Jojo Tadinho. Não sei se foi durante o podcast dele, mas ele defendeu a Jojo Tadinho. Durante essa defesa que o Felipe Campos fez pra Jojo Tadinho, ele esculacha a Val. Esculacha mesmo. Ele diz que a Val, a única coisa que ela tem, na verdade, é dinheiro. Ela só tem dinheiro. Você já destirou mais até hoje. Ou você acha que tudo isso vai passar simplesmente batido, aonde ninguém vai olhar pra isso. Ou você acha que seu podcast vai nadar de braçada, achando que o seu hello é extremamente relevante diante de todas as... Que você já cometeu com as outras pessoas. Volto a frisar, você tem tanto, mas você é tão rica, tão rica, tão rica, que você só tem dinheiro. A sua educação não basta pra absolutamente nada. A sua educação simplesmente serve pra que você possa mostrar as grifes que você usa e o que você compra ou deixa de gastar e as bolhas de champanhe que você bebe e você simplesmente estoura como se fosse bolinhas de sabão. É isso que você faz realmente na sua vida. Sabe? Agora basta. Basta. Eu acho que chega desse tipo de coisa. Sabe, a Jojo é uma menina que já contou várias vezes. Ela nasceu numa comunidade e você sabe exatamente que é o retrato, inclusive, ideal do nosso país. Depois dessa defesa que o Felipe Campos fez aí pra Jojo Toadinho, adivinha quem não gostou e quis entrar no meio também? Cariuxa. A Cariuxa, rival número um aí pra quem sabe, já conhece, já vê um tempo aí sobre a Jojo Toadinho, sabe que as duas não se dão bem, né? A Cariuxa resolveu chamar a atenção ali do Felipe Campos e falar por que que ele defendeu ali a Jojo Toadinho e nunca defendeu ela. Ela disse que ela também veio da comunidade, tá? E aí ela começou a falar um monte de coisa da Jojo Toadinho que eu não vou por aqui porque é repetitivo, né? Tô vendo aí o Felipe Campos defendendo a Nescafé. Por que que ele não me defendeu também? Porque basta, basta, Jojo vim de uma comunidade. Eu também vim de uma comunidade. Eu também sou preta e favelada. Inclusive, ela não só, como quis me rebaixar me chamando de preta, como mais da metade da população do Brasil, também é analfabeta, preta e favelada e não tem condições de ter um estudo. Ela é arrogante, ela é prepotente. Depois disso, ela virou e perguntou pro Felipe Campos o porquê que ele estaria ali defendendo a Jojo Toadinho. A Jojo Toadinho estaria pagando ele pra ele defender ela? Tá defendendo ela por que assim? Quanto que ela tá te pagando? Resumindo, a treta foi essa. Eu quero que vocês contem aqui embaixo o que que vocês estão achando disso tudo. O que será que tava passando na cabeça da Val ou na hora que ela falou essas coisas pra Jojo Toadinho durante o podcast? Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho